Tá rolando uma conversa Que ele tá namorando Eu desbloqueei pra ver Não tava acreditando Na legenda uma foto E um comentário Que casal bonito Não arrumei ninguém Pensando nele O que eu não fiz Ele aprontou comigo Tomara que não seja amor Porque se for Vai doer mais do que quando terminou E chamou Ele atendeu e na lata falou Por favor, só não me ligue mais Se deu saudade pra mim, tanto faz Minha atual tem ciúmes demais E chamou E chamou Ele atendeu e na lata falou Por favor, só não me ligue mais Se deu saudade pra mim, tanto faz Minha atual tem ciúmes demais Tomara que não seja amor Por favor, por favor, só não me ligue mais Por favor, só não me ligue mais Se deu saudade pra mim, tanto faz E chamou Ele atendeu e na lata falou Por favor, só não me ligue mais Se deu saudade pra mim, tanto faz Minha atual tem ciúmes demais É real essa conversa E ele tá namorando Minha atual tem ciúmes demais Minha atual tem ciúmes demais Minha atual tem ciúmes quase